VITALIENI, SEGURA O BAQUITA DUDUZINHO NA VOZ É a Zula novamente, entrando na tua mente Ela tem cara de mocinha, mas ela é tarada Bebê, tu tira onda, remexendo essa raiva Um convite eu tô mandando pra você se apaixonar Um convite eu tô mandando pra você se apaixonar, bebê Ele fez um convite que eu não pude recusar Ele fez um convite que eu não pude recusar Bota devagar, toca devagar Vai só com carinho, quer pra não me machucar tão bem Bota devagar, toca devagar Eu tô louvando na ppk, só não pode se apegar Bota devagar, bota devagar Vai só com carinho, carinho, carinho Quer pra não me machucar, chucar, chucar, chucar Então vem, bota devagar, paga, 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 paga Bota devagar, bota devagar, bota devagar Bota devagar, bota devagar, bota devagar Colocando na ppk, só não pode se apegar DJ tá de dobrozinho, tá ligado que explodiu Ela tem cara de mocinha, mas ela é tarada Bebê, tu tira onda, remexendo essa raiva Um convite eu tô mandando pra você se apaixonar Um convite eu tô mandando pra você se apaixonar, bebê Ele fez um convite que eu não pude recusar Ele fez um convite que eu não pude recusar Bota devagar, toca devagar Vai só com carinho, quer pra não me machucar tão bem Jogar devagar, vai colocar não na ppk, só não pode se apegar Bota devagar, bota devagar, bota devagar Vai só com carinho, carinho, carinho Quer pra não me machucar, chucar, chucar, chucar Então vem, bota devagar, paga, 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 paga Bota devagar, bota devagar Colocando na ppk, só não pode se apegar E ae, DJ Philipson, tão falando por aí que tu é o bravo